Nós temos o parâmetro na casinha em cima da furna da cachoeira aí, ó vamos ver se pego a cachoeirona, não consigo enxergar direito lá, cachoeirão aí cachoeirona aí espiral aí, pra baixo ea, nossa senhora aí, ó eu resolvi escapar aqui, isso assim, olha o chachinho zau, velho, aí, ó tem medo, coisa temos aí vamos tentar chegar mais perto aqui, ó lá a Lúcia e o Pimentinha a Diva e o Caju ficam esperando lá em cima aí, ó o buracão vai aqui, nós temos parâmetro bem em cima do furnão da cachoeira escaparam aqui eu venho aqui por perto, porque eu conheço bem aqui mas Deus o livro, não dá de chegar muito perto eu criei aqui nesses furos na rede de cachoeira, ó, vamos ali que a Lúcia e o Pimentinha e o Caju estão aqui em cima na estrada deixa eu ver aqui mas passa a cerca, né, que vai me passar aqui se eu vai dar a minha aqui azul deixa eu passar aqui me enroscando tudo gente, mas é coisa boa um sítio, velho meu Deus do céu, olha olha os morrão, velho, pra lá olha os morrão ali tem sol ainda, tá pegando sol ali outro lado das furnas, velho, da cachoeira vem na estrada aqui agora pra me achar Lúcia, pode vir com eles agora tá na estrada aqui olha aí é cá pode ser que eu com medo de eles irem de trás Deus, o livro é no sur não vamos, gente olha a caminhadinha aí, ó vai esticar os mocotocas, Ju azar, Caju olha que tanto que estão faceiros nossos nossos cabecinhos ruins, ó diva a diva tá granfinha ainda, ó Caju já tá na hora de trocar a blusa hoje pediça, Lúcia e o Pimentinha Pimentinha não ainda, né tá uns três dias com essa roupa mas, ó mas tão bem quentinhos tão, né olha a facilidade deles, ó vamos dar uma caminhadinha até aqui aí, ó vamos caminhar aí na estrada tava mostrando os furnão da cachoeira nós temos que um dia desses descer lá embaixo na cachoeira lá pro outro lado, que dá dia, né você ó, pisou na diva nossa senhora acho que voltemos, Lúcia então vamos voltar vamos voltar, baleia nós caminhamos mais longe quer que a Caju viu, Caju? vamos, Pimentinha vamos, filho Pimentinha ficou extraviado, gente Pimentinha só no trotinho dele, ó meu Deus, Pimentinha, você é, o trotinho dele é baixinho vamos, Caju Caju quer que for a gente olha, Caju, velho e a diva a diva tá na granfinagem também caminhando na espontinha dos dedos não, Diva é, uma bebezinha é, bem pequenininha perto dos outros vamos, Caju vamos, Caju vamos, 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 vamos lá aí, ó vem o Pimentinha vamos, Pimentinha vamos, Pimentinha chama o Pimentinha, mãe é, filha, vem vamos, filha filma nós, pô, agora, Lúcia filma nós filma nós vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos e o Peraldo, Lucas? você manda você manda você manda vamos, Caju vamos, Caju vamos, Caju ah, Caju, velho ah, Caju vem, Pimentinha, vem vem vem, aí, o Pimentinha ah, o Pimentinha ah, o Pimentinha ah, o Pimentinha chame a diva vem, Pimentinha, vem o Pimentinha tá caminhando na ponta dos dedos Pimentinha, mãe olha, o Caju ah, a senhora tá fechada minha nossa Pimentinha quer cola, Pimentinha? ah, caminhou só um pouquinho vem, Pimentinha tá muito picado o pezinho Pimentinha, mãe pobrezinho Pimentinha, mãe quer caminhar pouco cola Pimentinha já é mais velhinho vamos, Caju vem, Diva eles querem xeretear tudo ó tá vamos, Diva acho que eu vou pegar a fininha pega, pega o Pimentinha também o Caju o Caju, o Caju o Caju, o Caju o Caju, o Caju nós dois temos o Caju o Caju a batinha dele, né, Pai? aham, Saru para poder caminhar no mato era só uma coceira quebrava uma coceirinha é uma frieira é uma frieira aí e a Pimentinha vai, Pimentinha vamos não vai do que a Pimentinha, Luciana ele não quer que ergue ele ronca é? ele ronca daí ele não é muito de de dar moleza para nós ele já lançou Nutella mas a Pimentinha, velho não é Nutella e a Diva também não é a Diva também não é e o Caju Caju, vai lá o Caju é campeiro campeiro, Caju vamos, Caju vamos, Caju vamos, vamos, Pimentinha a Pimentinha eu vou fazer o xizinho vai dele lá a Pimentinha vai dele na nossa parada ah, Caju velho opa oh, Caju Pimentinha olá Diva mãe, Diva ficou extraviada Diva ficou extraviada o Graxainho leva a Diva não, e olha a grifinagem para andar no mato também acha depois um vestido velho para ela daqueles camuflado tem que achar camuflado é se não tiver cortemos uma brusa velho uma camiseta velho camuflada opa fizemos amarrote fizemos caju vai sair uma bala olha o caju olha o caju atropela olha o facilice do caju gente olha Pimentinha Diva a gente está acostumado com os mato mas olha o caju foi a primeira vez que saiu de casa com nós não é precisar ir para longe olha o caju olha parceiro cachorrinho olha o Pimentinha quer que o Pimentinha viu quer que viu Pimentinha olha o Pimentinha olha o Pimentinha viu quer quem quer o Pimentinha viu algum algum de leão bairro que a gente do ele meu caro vamos Pimentinha amanhã eu vou fazer um portão aqui também de acumular na Europema agora buscar as madeiras fazer o portão e aí não até eu vou ter que abrir tem que destampar esse bolo quer que Deus do bolo meu Jesus amado nossa era pequenininho o bolo parece que agora já está do tamanho da tampa não o bolinho chegou inteiro até ali chegou o que aconteceu Rodinei deu uma freada deu uma freada olha aí a situação que chegou o bolo o homem da cabeça ruim virou o esburgo o bolo meu de céu pobre da luz você estava com vontade de comer o bolinho mas eu gosto eu mesmo né gostou mesmo não é pra bonito é capaz de estar bom esse bolo velho ainda oi é isso a idade de comer com a colher é ah Caju que prapera se trapelemos Caju eu vou estar gastando uma rassãozinha já e o pimentinha pimentinha não quer comer rassão meu coisinho razar pimentinha velho ó a